Tá filmando cada verso, dentro do nosso universo, o que sai da nossa mente, não pode ser diferente, porque já é tradição, a cultura do sertão, no nosso palco é mostrado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. A Praça da Alimentação ficou muito especial, ficou uma Praça da Alimentação humanizada, que desse melhores condições a vocês descansarem, que fosse o espaço mais generoso, o palco numa posição também mais confortável e muita vegetação. A gente chegou, era umas duas e meia, tá maravilhoso, o ambiente tá super legal, tem a rede aqui que você pode descansar, você anda a feira toda, depois você vem, descansa e depois volta pra bater perna novamente. Esse ano, pra complementar toda a mudança que tá acontecendo na Praça da Alimentação, mudança e melhoria, a curadoria escolheu os restaurantes e todos que fazem parte da praça, voltado nos elementos regionais, voltado na nossa cozinha regional, pra valorização e salvaguarda do nosso patrimônio gastronômico. Eu mesmo criança, adorava dormir de rede, é um ícone nordestino, então a gente pensou na rede, que além de ser visualmente muito bonita, esse lado lírico traz você a sua infância, até você hoje, muita gente dorme ainda de rede. A gente tem três mudas de rede e essas redes são trocadas. Isso é uma coisa que vocês não fiquem com medo, porque a gente teve essa preocupação, a coordenação, obviamente, deita, se levanta um pouquinho, dança também e come um pouquinho e volta pra feira pra comprar. E aí